Bom, por onde começar, né? É aí que tá, acho que o pulo do gato aí. Que é por onde eu começaria, tá? Eu começaria, com certeza, se eu tivesse um orçamento baixo na sublimação. Se eu tivesse como investir um pouco mais, eu começaria no transfer, tá? Se eu tivesse aí, pensa que o transfer tem a impressora, né? Você vai gastar em torno de uns 3 mil reais, mais a máquina, uns 1.800, né? Então, 4.800 reais. Se você tiver aí uns 5 mil reais pra investir, pra iniciar uma empresa, eu começaria no transfer, tá? É um mercado que eu gosto mais de atuar, tá? Não é porque é melhor ou pior. Eu faria porque eu gosto mais de atuar, tá? Sublimação, investimento é mais baixo também, ótimo pra começar. Então, por onde você vai começar? Sublimação, você vai ter que comprar uma impressora Epson. Tem que ser Epson, não tem outro jeito, não tem outra saída. Impressora Epson. Então, você vai procurar no site da Epson, lá, a impressora EcoTank, que não seja fotográfica, tá? Qualquer uma que não seja fotográfica, EcoTank vai funcionar. Esse vídeo vai, vai, é... Ele vai existir independente da época. Então, não adianta eu te falar um modelo agora, porque hoje eu estou em 2022. Hoje, o principal modelo da Epson é o L3210 e L3250, no caso do A4, e no caso do A3, L14150. São os três principais modelos de Epson do mercado hoje, tá? Mas, ano que vem, já vai mudar. Então, é aquele negócio. Entra no site da Epson, vê qual que é a EcoTank do ano, que ela não seja fotográfica. É ela que você vai usar pra sublimação, tá? Tinta sublimática. A Nasus tem. A Nasus não tem impressora, mas tem tinta sublimática. Papel sublimático também. É isso que você vai comprar. E uma prensa de caneca sublimática, que também tem no site da Nasus, tá? Não é só a Nasus que vende essas coisas, tá? De jeito nenhum. Mas, eu tô dizendo que, eu tô dando um caminho, tá? Tem lá. Impressora de sublimação em caneca. Hoje, com o dólar um pouco lá em cima, né? Os metais estão mais caros. Tudo que é máquina tá mais caro hoje. Tá em torno de 700... Não, desculpa. Tá 840. O prazo, 790 à vista. Então, pra você ter uma ideia de investimento. Impressora Epson, em torno de mil reais, tá? Mais a máquina, 700, 800 reais. Então, coloca 1.800 aí, tá? E mais papel e tinta, mais 200 reais aí, entre papel e tinta. Então, coloca 2.000 reais de investimento pra você iniciar na sublimação. Fora as canecas, lógico. Canecas, você vai pagar em torno... Hoje, tá caro também, dólar alto. Caneca hoje, entre 8 e 10 reais, tá? Entre 8 e 10 reais. Então, coloca aí, pra você ter a noção do que você vai investir pra iniciar. Desculpa. Transfer laser, início. Que nem eu falei, impressora laser. Impressora laser já dá... Já tá um pouco caro, porque o real tá desvalorizado. Não é nem o dólar que tá alto. Falei dólar alto, é real desvalorizado. Então, a impressora... Fora a demanda, né? Muita gente querendo impressora laser e não tendo no mercado. Inclusive, quem tá atrás de uma impressora laser, corre que na Kabum tem. O site Kabum, K-A-B-U-M, tem impressora laser. Lá, coloca lá, HP laser colorida, você vai achar. Tá muito difícil achar impressora laser, tá? Em torno de 3 mil reais, impressora laser, isso pro transfer laser, tá? Pra aquele mercado de brinde. Mas a máquina, a máquina mais simples que a Nasus tem, tá em 1.800 a vista ou 1.900 a prazo. Tá? Você consegue comprar a máquina, então aí 3 mil mais 1.800, 4.800 de investimento. Os produtos são muito baratos. O long drink, essas coisas, é 70 centavos, 1 real, é coisa muito barata. Que é justamente pra você trabalhar com quantidade, tá? O papel tá em torno de 160 reais, então faz as contas aí do que você precisa pra iniciar nesse negócio de transfer laser. Tem gente que já tá na sublimação, que me escuta, ou já tá na serigrafia e quer trabalhar com transfer, então é isso que você vai investir. Se você já tem isso em caixa, vai que vai. Porque o mercado tá se aquecendo cada vez mais, beleza? Serigrafia é o mais barato de se iniciar. A única coisa é que você precisa de um curso, tá? Serigrafia, você precisa de um curso. Não tente aprender serigrafia sozinho, porque você vai se frustrar. É o que a gente mais vê, tá? A gente trabalha com maquinário de serigrafia, muita gente vai lá na loja, tenta, compra o maquinário e não sabe nada de serigrafia. E aí ele volta com o rabinho entre as patas, falando que não conseguiu usar. E ele fala, ó, faz esse curso, aí ele começa a trabalhar com serigrafia. Então, curso de serigrafia, hoje, online, você vai pagar em torno de 500 reais, 400, 500 reais, um curso online de serigrafia, tá? Maquinário pra serigrafia manual, tem... Entenda que a serigrafia tem maquinário de 500 reais até 1 milhão de reais, tá? Isso só vai variar a velocidade de produção. Então, maquinário pra estampa serigrafia manual, hoje, o mais simples, você vai achar por torno de uns 800, 900 reais, tá? Pra serigrafia manual, beleza? Então, investimento aí em maquinário. Aí, serigrafia... E aí, serigrafia manual, você vai achar por torno de 500 reais até 1 milhão de reais, tá?